Começando agora a nossa última aula do Beabá do Conteúdo Culinário. A gente vai aprender a fazer aquelas fotos impactantes, fotos instagramáveis. Aquela foto que você está lá rodando o seu feed no Instagram, você para, olha e você fala meu Deus, eu quero isso, aonde eu passo o meu cartão, porque eu preciso dessa comida. Ou se não, pelo amor de Deus, me passa a receita que eu quero fazer agora. Aqui é para quem está começando agora do zero e para quem quer se tornar o melhor criador de conteúdo culinário. Seja você que tem um restaurante, seja você que tem um empreendimento, seja você que vende um produto de comer e quer usar a internet para potencializar os seus resultados, ou para você que quer ser ou é criador de conteúdo e quer se especializar naquele bracinho da culinária que é o que está fervendo hoje. Acho que pode vir pandemia, pode vir o que for, mas o ser humano nunca vai parar de comer, né? A gente precisa estar sempre abastecendo o nosso estoque de energia para continuar vivendo. Então, é difícil entrar em crise, assim, acabou a comida, ninguém mais come. Eu acho que isso nunca vai existir, graças a Deus, até porque comida é tão bom, une tanto a gente, isso é muito bom. E pessoal, o que é que vai rolar nessa última aula do Beabá do Conteúdo Culinário? Por ser a última aula, é lógico que ela vai ser muito especial. Eu não espere menos de mim durante essa aula. O que eu preparei para vocês? Eu preparei como se fosse um guia, um mapa, um setup de Instagram. Para quê? Para você deixar ele no jeito, para chegar a segunda-feira no intensivão de foto de comida com celular, você está com ele pronto para receber as informações. Do jeito certo, com as configurações certas, com as suas informações corretas, porque é um pacote de coisas, é um pacote de ajustes que você vai fazer para conseguir melhorar os seus resultados numa rede social. A gente vai aprender a fazer a foto mais bonita? Vai. A gente vai aprender a fazer stories criativos, aqueles que conectam as pessoas com a gente? Vai. A gente vai aprender a fazer reels, aqueles reels que propagam na rede social e aumentam os nossos números de seguidores, audiências e potenciais clientes? Vamos também, mas a gente precisa ter a casa organizada para receber toda essa carga de conteúdo que vai vir durante o intensivão. Então, na aula de hoje, eu vou passar oito. Oito. Eu separei aqui oito etapas, eu estava rabiscando muita coisa durante o dia. Eu falei, cara, eu quero passar o que é indispensável para essa galera. Eu sei que vocês não vão ver nada daí, porque a minha letra é praticamente uma obra de arte. Então, é tipo um autógrafo que eu vou dando por aqui, só que ele é infinito. Só eu entendo essa parada, mas são oito etapas para você definitivamente ter o seu celular assim na risca, o seu Instagram pronto para receber as fotos mais incríveis e começar a crescer na rede social. Eu acho que isso é muito importante e é um passo antes da gente começar a mudar as nossas fotos e por isso que eu deixei a última aula do Beabá para você fazer isso e chegar no intensivão pronto. Vocês estão preparados? Pessoal, eu quero que vocês entendam que hoje não é mais uma oportunidade. você está no Instagram ou não está. Não é mais uma questão de entretenimento. Puxa, que legal, parei de trabalhar, saí, vou para casa, agora eu vou me entreter. Deixa eu abrir o Instagram para me entreter. Eu acho que foi-se a época que isso era uma realidade. Hoje, na verdade, a gente abre o Instagram para fazer negócios. A gente abre uma rede social para fazer negócios, para fazer dinheiro, para ganhar vendas. Não simplesmente seguidores. Os seguidores, eles são resultado do trabalho que a gente vem colocando na rede social. Mas é possível hoje você, com bom conteúdo, com boas fotos, com uma boa comunicação, você conseguir monetizar a sua rede social. O que é monetizar a sua rede social? É ganhar dinheiro com a sua rede social. Tem duas formas. Ou você vende conteúdo, ou você já é uma pessoa com uma grande audiência e vende espaço na sua conta para as pessoas anunciarem e te pagarem por isso. Ou, se não, você usa a rede social como um grande portal de vendas. Hoje, a rede social, você pode simplesmente transformar ela, conectar milhões de pessoas com uma única rede social, onde quem comanda é você. Você não precisa pagar ninguém para anunciar lá. É de graça. As grandes empresas do mundo estão presentes no Instagram. E você tem isso, essa possibilidade de graça. E, além disso, você tem o beabá do conteúdo culinário e o intensivão de foto de comida com o seu celular para aprender a dominar esse bichinho aqui e fazer as coisas fluírem, fazer o seu negócio prosperar. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Começando do zero aqui, a gente abre o nosso Instagram. Aqui eu estava vendo meus stories. Andréia, isso daqui é a bio, tá? Quando eu falo link na bio, significa que o link está na biografia do meu perfil. Aqui é o meu perfil, Beto Auge. E aqui, as primeiras quatro linhas de apresentação. Isso daqui é a biografia do meu perfil. Isso é a bio. Quando vocês verem nos meus stories falando link na bio, ou vocês lerem em algum post, link na bio, está falando que é esse linkzinho azul aqui, está vendo? O site, o pessoal do Instagram gosta de chamar de link na bio, que é descoladão, é para frentex. Então, a gente chama de link na bio essa parada aqui. Beleza. Depois de entender isso, eu quero que, ó, eu perguntei o nicho de vocês por um motivo específico, tá? Vocês precisam ter claro, assim, por exemplo, eu respondi, ah, eu faço confeitaria saudável, confeita doces zero, doces zero, que é doces zero açúcar, eu imagino, né? Você fez isso, você abriu o seu perfil, você leu as primeiras quatro linhas, está claro que você faz doces zero, que esse é seu trabalho, que você está no Instagram para isso, que a pessoa que entrar no seu Instagram, ela vai ter informações sobre isso, está claro essa informação? Precisa estar. Se você quer que uma pessoa abra o seu perfil, ela seja convidada por uma foto bonita, do nada ela abre e queira ficar lá dentro, você precisa dar o máximo de clareza para essa pessoa, tá bom? É muito, isso é indispensável. Eu diria, ó, vamos fazer a imagem. A foto bonita é o nosso cartão de visitas. Por quê? A pessoa vai estar lá de boa, passando o feed dela, tô passando meu feed, do nada, pum, uma foto bonita. Ela gosta daquilo, ela fala, nossa, charcutaria, que legal, eu amo charcutaria, deixa eu ver mais sobre essa conta. Aí ela clica na conta. Quando ela clica, aí sim ela vai ter a segunda impressão de você, e essa segunda impressão é o que pode conquistar a pessoa para sempre, ou fazer ela sair imediatamente do seu perfil. Então, eu até faço o desafio com vocês, depois de vocês fazerem esse raio-x, ajeitarem o seu perfil com essas oito etapas que eu vou passar hoje, eu quero que depois vocês passem o seu celular, quando você estiver na frente de uma pessoa desconhecida. Pega seu celular, ou alguém pode ser conhecido, mas que não conhece muito o seu Instagram. Você, pum, pluga assim o seu celular, você, pluga não, você dá o seu celular para a pessoa e fala, olha, esse daqui é no Instagram. O que você entende disso daqui? Dessas primeiras quatro linhas? Só para você ver o que a pessoa vai te falar. Para saber, assim, se realmente você está com o seu negócio bem ajeitado na rede social. Fala, puxa, estou com clareza, a pessoa que entra sabe o que eu faço? Então, é indispensável você fazer isso. Agora, deixa eu plugar de novo, quero compartilhar aqui a tela com vocês. Ainda não achei a minha bio ideal. A Fernanda Maciel, ela vai achar. Ela vai achar. Nós vamos juntos achar essa bio ideal, Fernanda. Então, aqui, nossa bio, primeira coisa que você tem que definir, qual é o seu nicho. Aí, tem uma parada que se chama subnicho, que eu acho que, para quem está começando, é uma boa sacada. É uma coisa legal de se fazer, que foi como eu comecei. Então, por exemplo, você tem o seu nicho que é confeitaria. Ah, o meu nicho é confeitaria. Aí, você tem o seu subnicho que é bolos. Dentro da confeitaria, eu sou especialista em bolos. E aí, dentro, você ainda tem o sub-subnicho, que é o quê? Eu faço, por exemplo, a gente estava conversando com uma pessoa da Noruega, e ela falou, puxa, eu faço mini cakes, que é um segmento dentro da confeitaria, dentro do bolo. Então, é o sub-sub-subnicho. A pessoa é do nicho de confeitaria, do nicho de bolos, do nicho mini cakes. Então, é o nicho dentro do nicho, dentro do nicho. O que é bom fazer isso para quem está começando? Porque tem pouca gente que é especialista como você. No caso, essa moça da Noruega, ela falou, puxa, eu não vejo ninguém especializado nessa categoria de receita mini cakes. Ou seja, se ela entrar no Instagram, ela vai ser a rainha dos mini cakes. Por quê? Porque só ela faz. Então, ela já se tornou uma autoridade daquilo. Então, é fácil você ganhar o seu espaço. Quando eu comecei, eu queria compartilhar receitas. Eu era uma pessoa que só fazia receitas. Eu não trabalhava com isso. Era meu hobby. Eu gostava de fazer receitas. Eu fazia receitas. Meu nicho era receitas. Meu subnicho era receitas saudáveis. Meu sub-subnicho dentro de receitas saudáveis era esmuris. E para quem não sabe, é uma categoria de receitas, como se fosse um açaí cremoso, só que a base de várias frutas. Um negócio coloridão, cremoso, todo bonitão. Então, eu me especializei nisso. Falei, eu vou ser o cara dos esmuris. Só fazia esmuris, tum, 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 rapidão. O Beto virou o cara dos esmuris. Comecei a dar consultoria aqui em São Paulo. Desenvolvi prato para restaurante. Desenvolvi prato para grandes marcas. E por aí foi. E aí nasceu o Beto Auge. Começou a parada a ganhar uma dimensão diferente. Então, assim você pode se posicionar. Então, por que eu falei isso? Se você não tem um nicho, você vai ter que se definir. Vai ter que escolher alguma coisa que você vai atuar. Algum assunto principal que você vai abordar no seu Instagram. Para que a pessoa que entre lá, ela saiba se é o lugar para ela ou não é. Uma pessoa que abre, por exemplo, o meu Instagram hoje. Se ela não gosta de tirar foto de comida, ela vai olhar o meu Instagram e vai falar não, o Beto não é para mim. E ela já sai. E para mim é bom que ela saia. Porque se ela não gosta do meu conteúdo, ela não precisa ficar. Porque ela não vai me dar engajamento. Não vai melhorar meus números. Não vai ser bom para mim. E não vai querer comprar o meu produto. Eu quero que fique as pessoas que querem se tornar alunas do método food styling. Eu quero que fique as pessoas que querem aprender a tirar foto de comida. Eu quero que fique as pessoas que trabalham com comida e querem saber vender a comida na internet. São essas pessoas que são da minha galera, da minha comunidade, que fazem parte do meu conteúdo. O meu conteúdo é para elas. Então, eu quero que elas fiquem. Então, eu defini. Vamos ler aqui mais ou menos o que o Beto fez. Eu sou o Beto. Sou o Beto Alge criador. Criador de conteúdo culinário. É que não cabe a palavra inteira. Então, eu deixei Beto Alge criador. É Deus? Não. Sou criador de conteúdo. E eu acredito fortemente que a foto de comida é o seu melhor vendedor. Então, eu começo a colocar um ponto de vista muito forte meu. Mas vamos continuar. Depois de você definir o seu nicho, você precisa ter alguns cuidados básicos, tá, pessoal? E, ó, mesmo... Já vou até falar uma coisa importante para você que tem medo de mudar o seu nome de perfil. O seu... Opa! Portal de criadores. O seu nome de perfil, que está aqui em cima, Beto Alge, é o meu nome de usuário. Se alguém digitar arroba Beto Alge, é isso que vai aparecer. É a minha conta. Isso é o meu endereço. Aqui embaixo, em negrito, é o meu nome. Beto Alge criador. E eu poderia pôr qualquer coisa. Eu poderia pôr beabá do conteúdo culinário, se eu quisesse. A cada 15 dias eu posso mudar esse nome. Só que aqui é o meu nome de usuário. E é muito importante o seu nome ser simples. Ser fácil de falar. Ser fácil de guardar. Ser fácil de escrever. E fácil de ler, principalmente. Você pode fazer o mesmo exercício de antes do perfil. Você pega o seu nome de perfil e fala para uma pessoa. Lê agora isso. O que está escrito? E aí, rapidamente, a pessoa tem que ler. Se ela ler rápido, beleza, você está com um nome bom de perfil. Agora, se ela demorar, se for muita consoante, tiver ponto final, underline, número, a data de nascimento, a porra toda, fica difícil. A pessoa demora para ler. Ela não vai guardar todas aquelas informações. Vai ser difícil dela contar para alguém quem que é a pessoa que ela está seguindo. No meu caso, tem um cara lá que ajuda a tirar foto de comida. Qual que é o nome? É Beto Alge. Ou põe Beto com dois T's alguma coisa. Vai aparecer lá. Se falar Beto com dois T's e você colocar na lupa do Instagram, vai ser o primeiro que aparece. Coloca lá, Beto com dois T's. Apareceu Beto Alge. Então, é fácil de buscar. É fácil de guardar. É fácil de ficar na cabeça das pessoas. Então, o seu nome de perfil tem que ser... O seu nome de usuário tem que ter alguma coisa assim, fácil, rápida, curta. Sem ser uma frase. Aqui embaixo, é interessante você deixar nesse porque alguma coisa que também define o seu nome. Como você quer ser lembrado, como que você quer ser chamado. Então, o seu nome de perfil, que nem aqui foi... O cara colocou, a pessoa colocou aqui, hamburgueria 60, não é alguma coisa assim? Então, assim, a pessoa coloca uma hamburgueria, alguma coisa, um número muito louco e aqui ela pode colocar o nome dela. O nome da hamburgueria real mesmo. Porque tanto faz se já existe um, já existe dois, já existe três. Não é um nome de usuário. Então, você vai ter que definir o seu nome de usuário, você vai ter que definir o seu nome de perfil, que é esse que aparece em negrito aqui embaixo. No jeito também, bonitinho, sem ser muito longo, sem ser muito esquisito. Depois disso, você vai verificar a sua foto de perfil. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Tem gente que não leva em consideração isso da foto de perfil. Tem gente que não leva. E o pessoal já está perguntando, se vocês estão com medo de mudar o nome de usuário de vocês, eu sugiro que vocês percam esse medo. O importante é deixar o melhor nome possível para vocês, tá? Se você não está contente hoje com o nome, pensa direito. Você não pode ficar... A cada 15 dias só, você pode mudar. Então, pensa bem antes de trocar o nome. Então, você vai lá, troca. Ah, mas e todas as marcações que já fizeram lá atrás com o meu nome antigo de perfil? Não tem problema. Mesmo se a pessoa escreveu no texto, marcou você lá embaixo e você troca de nome, continua funcionando aquela marcação, aquele arroba que a pessoa deixou. Fechou? Então, não tenha medo de trocar. Se precisar trocar, troca. Foto de perfil, é assim, se você tem um restaurante, se você tem uma loja que tenha uma logomarca ou um logotipo, tanto faz o logo, há logo, os dois estão certos. Ou é logotipo ou é logomarca. Há logomarca ou logotipo. O que você vai fazer? Você tem que ou criar uma variável do seu logotipo para o Instagram de uma forma que tenha leitura. Imagina que essa bolinha vai ficar pequenininha. Por exemplo, eu abri aqui, olha como fica muito pequenininha as bolinhas aqui embaixo, está vendo? Pensa que ninguém vai conseguir ler essa parada. Olha aqui embaixo como fica a minha cara de perfil aqui, pequenininha. Se for um loginho, um negocinho, detalhinho, escrito, bem delicado, ninguém vai ver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar criar uma variável, nem que seja só a cor que você usa com a inicial do seu restaurante, do seu produto, para você conseguir chamar atenção na rede social. Isso vai fazer diferença. Ah, Beto, mas eu coloco a minha foto de perfil, que eu acho legal, tá? Quem coloca a foto de perfil é que nem foto de comida, ela tem que estar bem feita, tem que estar com muita luz, tem que estar com muito contraste, tem que estar bem definido, põe o seu rosto bem próximo. Por quê? É como se fosse uma foto 3x4, a pessoa tem que ver você. Quando você abre aqui, tem todas as carinhas aqui em cima, tá vendo? Tem todas as carinhas, olha como fica pequenininho, olha como a minha é um cabeção ali, que a pessoa já vê meu rosto. Isso é muito bom. A pessoa já está assim, é o rosto do Beto, ela já identifica fácil isso. Depois da foto de perfil, vem a nossa famosa descrição. O que é a descrição do nosso perfil? São essas quatro linhas, pessoal, isso daqui, essas quatro linhas aqui, elas que vão fazer a diferença e conquistar as pessoas assim, fácil. É a primeira leitura, as pessoas vão começar a ler de cima para baixo, elas vão descendo. Então, isso daqui são as informações assim, quais são as informações, se você tivesse quatro frases para conquistar um cliente, quais seriam essas quatro frases? Já pensa nisso. A minha sugestão para você, a primeira frase, você coloca alguma coisa forte que você acredita de dentro do seu nicho. Por exemplo, o seu trabalho é alimentação saudável, você coloca, eu acredito que através da alimentação as pessoas se transformam. eu sou nutricionista, comida de verdade é a solução. Alguma coisa, alguma frase forte que você acredita é legal você colocar logo de primeira para a pessoa ver se ela tem conexão com o jeito que você pensa ou não. A segunda frase, você pode colocar uma conquista, você pode colocar algum marco muito importante, algum dado muito importante que aconteceu com o seu negócio. Então, por exemplo, eu sou uma confeiteira e eu cuido da confeitaria da minha avó que é desde 1937. Pô, coloca confeitaria atuando no mercado de confeitaria desde 1937. A pessoa que entra fala, caramba, a pessoa está quase há um século fazendo bolo, que louco. Então, isso dá credibilidade para o teu negócio. Eu tenho, que nem a gente vai colocar, daqui a pouco eu estou colocando aqui, vou atualizar o meu até, a gente já tem mais de mil alunos no método Food Styling de sei lá quantos países diferentes. Eu ainda não sei esse dado, mas são vários países. A gente tem uma galera com a gente de todo canto do mundo, então é um dado que eu vou colocar. Por enquanto, o meu dado é esse, multiplique clientes com foto de comida, que é um negócio que eu sei fazer. Eu sei multiplicar clientes com foto de comida. Eu fiz isso com o meu negócio, eu fiz isso com o negócio de outras empresas, eu dei resultado para o meu negócio, eu dei resultado para outras empresas, eu alavanquei as vendas de produtos, eu alavanquei o faturamento, eu aumentei o número de seguidores, eu aumentei o número de engajamento com fotos de comida. Então, é um marco que eu acredito que o meu conteúdo, acredito não, tenho certeza que o meu conteúdo entrega, que funciona para mim, funciona para os meus alunos e para as empresas que eu já trabalhei. Então, eu coloco no meu perfil. A pessoa que entra lá já toma logo de cara o boas-vindas. Beto Alge, criador, uma foto de comida é o seu melhor vendedor. Multiplique clientes com fotos de comida. Eu tenho o curso online, portal de criadores, que aí vem o terceiro. O que a pessoa pode ter de você? Por que ela entrou lá? Você entrega alguma informação? Você entrega algum produto? Você ensina algo? O que a pessoa pode ter? O que ela pode conseguir lá dentro do teu perfil? No meu caso, a pessoa pode adquirir o curso Método Food Styling ou se tornar um criador do portal de criadores, que é o site dos alunos. A página, o perfil dos alunos. Que ontem chegou a 40 mil seguidores, hoje já está com 40 mil e 300. Que da hora. Então, é só dos alunos. Então, eu divulgo o trabalho dos meus alunos. E aqui, se a pessoa quiser, tem um evento que é o Intensivão de Foto de Comida. E aí, vem a quarta linha. Que é como ela faz para conseguir aquilo que você vende. Então, se você é confeiteira, tem que ser desse jeito. Se você é o cara do cheeseburger, tem que ser desse jeito. Se você é o criador de conteúdo, tem que ser dessa forma. O que você acredita? Uma conquista ou um marco que te dê autoridade? O que a pessoa pode ter dentro do seu Instagram, naquele seu perfil? E como ela faz para comprar aquilo? Seja um doce, seja um cheeseburger, seja um churros, seja o seu serviço como criador, ou seja a sua página como como um outdoor e um trabalho de digital influencer. É isso. É isso. Vocês entenderam a importância de conduzir as pessoas e de dar esse nível de clareza delas para quando ela entra no seu Instagram? Eu falo isso porque você não pode esperar de uma pessoa a atitude assim dela entrar no seu Instagram. Entrei no Instagram. Deixa eu ver esse Instagram. Cara, a pessoa não vai ver o teu conteúdo dentro do feed. É mínimo. É mínimo. Cara, eu vou abrir os dados do meu Instagram só para você ver o que eu estou te falando. quando você abre as estatísticas do seu Instagram abriu as estatísticas você tem aqui os seus vai contas alcançadas acho que é aqui. Não, nós temos compartilhamentos, curtidas, salvamentos, não, atualizou tudo essa desgrama. Que coisa. Olha, agora temos estatística de rios. Porra, atualizou o negócio que da hora. Eu vou estudar isso depois. Aqui. A gente tem aqui embaixo eita. A gente tem aqui embaixo se você ver nos últimos sete dias o meu conteúdo passou na frente de 13 milhões de pessoas em sete dias. Sete dias teve 13 milhões de impressões, tá? 13 milhões perto de 94 mil que foram as pessoas que entraram no meu perfil. Então, meus conteúdos tiveram 13 milhões de visualizações em sete dias e 94 mil pessoas acessaram o meu perfil. Ou seja, olha a diferença do número. A gente está falando de milhões e o segundo número nem 100 mil pessoas. Então, olha a importância de você ter uma foto impactante. Porque é aqui que a foto impactante entra. Aqui é onde o perfil entra. Só que para você trazer a pessoa até aqui você precisa ter esse jogo muito bem jogado que é o poder de uma foto bonita. É o poder de atração. É o poder de impacto. A sua foto impacta e você traz a pessoa para cá. Trazendo a pessoa para cá se tiver tudo certo você consegue fazer ela clicar aqui nesse site ou enviar e-mail. No caso nem precisa me enviar e-mail. Tiveram 25 pessoas que me enviaram e-mail e não tiveram respostas porque eu não respondo. Então, é aqui esse caminho. Impacta a pessoa traz a pessoa para o seu perfil ela gostou do seu perfil ela clica no site e se torna uma cliente sua. É simples assim. Ou no site ou o site pode se transformar por exemplo em seu contato de WhatsApp a pessoa clica e cai no seu WhatsApp. Então, é simples assim. É simples assim. É trabalho, a gente tem que correr atrás mas é assim que funciona a gente conseguir converter os nossos clientes. Existe um caminho para a gente conduzir e eles falam boa tarde tudo bem? Vem para cá. Chegou. Tudo bem? Gostou? Posso te ajudar? Segue para cá. Pois não? Gostaria de mais algum acompanhamento nessa sacola? Não. Então, passa o cartão e obrigado e volto sempre. É isso. É isso. A quinta etapa eu mostrei agora vocês estão perguntando aí. Eu mostrei agora estatísticas do Instagram. Isso é de graça. Eu não pago para acessar isso. Isso daqui está a etapa 5 que você precisa saber fazer. Vamos lá. Etapa 5. Seu perfil tem que estar público. Vocês têm que estar com a conta aberta. Seu perfil é público. Você é uma pessoa pública a partir de agora. Se você, por exemplo, tiver o Instagram fechado, a gente acaba essa live e eu falo, pessoal, vamos tirar o print da tela. Faz o print e me marca que eu vou repostar nos meus stories. Aí você vai lá, marca, o Beto vai lá, quer repostar você, só que a sua conta é perfil fechado. O que acontece? O Beto, que não te segue, ele não pode repostar o seu conteúdo. Se você vai lá, você faz um prato caprichado, uma receita linda, maravilhosa, tira uma foto, marca aquela sua marca predileta, fala, olha, tirei com seus ingredientes. A marca olha e fala, nossa, eu quero repostar. Só que o seu perfil é fechado, a marca não pode repostar a sua foto. Então, você perde a chance das pessoas estarem compartilhando o seu trabalho. Você perde a chance de estar com a sua casa arrumada, a pessoa visitar, ela dá uma olhadinha, ela dá a degustada no teu conteúdo e fala, opa, vou ficar. Dificilmente alguém vai pedir para te seguir, para conferir teu conteúdo, para ir ela ver se ela fica ou não. Olhei, está fechado? Tchau, não vou seguir. A não ser que seja uma conta, tipo, cara, a pessoa tem 3 milhões de seguidores, é do nicho que eu gosto, eu falo, nossa, o que é isso? Por curiosidade, eu vou pedir para ver. Ou se não, contas grandes de memes, aquelas contas gigantescas, o Sou Eu Na Vida, Cabra Macho, qual outra que tem? Tem aquele do cara do bigode, com o chapeuzinho de palha também, cafajestando, alguma coisa assim. Cara, essas contas de meme, que tem milhões de seguidores, eles deixam o perfil fechado, por quê? Porque meme é uma parada muito louca, que viraliza. Então, você coloca um meme, a pessoa, seu amigo vai lá e compartilha com você. Só que se o perfil é fechado, seu amigo não consegue ver. E ela quer ver o que você mandou. E aí, eles ganham o jogo, fazendo por curiosidade, conquistando novos seguidores. E por aí vai. Então, para meme funciona, para conteúdo culinário, não. Então, deixa o perfil aberto, tá? Então, depois de você deixar o seu perfil público, eu te expliquei por quê, você vai deixar a sua conta comercial e não uma conta, não um perfil pessoal. Perfil comercial ou criador de conteúdo. Aí, você vai habilitar a aba dos insights. Ou, não sei como é que está, às vezes pode aparecer com o nome de estatísticas para vocês, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Eita. Aqui, você pode colocar, vem o estatísticas, está vendo aqui embaixo? Insights. Insights ou estatísticas. Quando você clica, está aqui, a gente já pode ver os insights, as estatísticas do nosso Instagram, quais são os posts que melhor performaram e por aí vai. Enfim, vai ter uma aula só disso mais para frente, não vou percorrer muito nesse assunto, porque a gente tem mais três etapas importantíssimas para bombar o nosso conteúdo e você chegar no intensivão de foto de comida com o seu celular no dia 31, que lindo, bonitão. Cara, seu Instagram vai estar assim, vem a foto de comida. Estou pronto para receber você e agora arriscar a faísca e explodir o meu Instagram na rede social. Então, é isso que a gente vai terminar por aqui, daqui a pouquinho. Faltam mais três etapas e a gente vai seguir. A sexta etapa é você usar todas as linguagens disponíveis no Instagram. Ah, o que é uma linguagem no Instagram? Eu sei falar português, Beto, eu não sei falar inglês, coreano, russo, eu sei falar português e às vezes já é difícil. Bom, a linguagem do Instagram, as linguagens disponíveis que eu considero é foto no feed, stories, hills, lives, IGTV, carrossel, boomerang, eu já falei sete, tem mais, tem outras também. Mas isso são tudo formatos de conteúdo que você pode fazer. E qual que é a vantagem? Beto, eu preciso usar todos? Não, eu vou te falar três aqui que você, cara, seria muito bom você usar para você, tá? Seria muito bom você usar. Primeiro deles, foto no feed. Foto no feed seria indispensável. stories, reels e IGTV, que são formatos de vídeos, tá? Formato de vídeos. Se você ainda não está à vontade em fazer uma live, beleza, segura aí o jogo, vai nos outros conteúdos, vai se soltando, uma hora você vai conseguir, deixa eu fazer uma live com a galera, aí beleza. Por que eu falo isso? Quando a gente fala, isso aí eu estou falando muito para quem quer fazer clientes, quem quer, tipo, ganhar dinheiro real na parada. Não para quem quer simplesmente, nossa, posta meu conteúdo, deixa as pessoas curtirem, não, quem quer ganhar dinheiro? Eu acho que todo mundo gostaria. Cara, vocês gostariam de ganhar dinheiro com o Instagram? Vocês gostariam assim, puxa, eu arrumei uma forma de divulgar o meu trabalho e fazer vendas pelo Instagram. Eu arrumei uma forma de multiplicar os meus clientes usando o Instagram. Eu arrumei agora um novo trabalho, uma nova fonte de renda com conteúdo de Instagram. Cara, eu acho que todo mundo, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso na minha vida e do nada eu consegui fazer, mas eu estudei para isso. E eu sei que é possível fazer isso, eu sei que outras pessoas podem fazer, mesmo começando agora do zero. É possível. Eu, num ano, consegui fazer, cara, mudar minha carreira, mudar minha profissão, mudar minha vida. E eu acho que todo mundo pode, ainda mais agora que eu estou dando tudo mastigadinho para vocês, vocês não precisam cometer os erros que eu cometi. Então, tem uma parada, já que vocês querem, eu sei que uma galera quer e tem certeza disso, 99% quer. Só não quer, cara, não sei, quem não quer ganhar dinheiro com o Instagram, né? Tem uma parada, no marketing, é tradicional, isso daí, ó, é longo, é antigo, acho que você já deve ter visto muita gente falar do tradicional funil de vendas, funil de vendas mesmo. É aquele negócio assim, é um funil de vendas. E por que que é um funil de vendas? Porque você começa com ele abertão, que é para captar o maior número de pessoas, aí você vai melhorando o nível de consciência delas, mostrando que o seu produto é bom, aquilo vai afunilando, as pessoas, algumas ficam, algumas vão embora, aquilo afunila mais, até o momento que chega e fala, meu Deus, eu amo esse conteúdo, eu quero comprar aquilo. E aí, finaliza o funil, a pessoa está pronta para se tornar um consumidor, um cliente seu. E você precisa conduzir esse processo do funil. Como que isso funciona com as linguagens, com os formatos do Instagram? Primeiro, o topo de funil, que é um simão, onde você está falando com a massa, com o geral, com a pessoa que não te conhece, nunca te viu e nem sabe o que você faz. Cara, você usa, no topo de funil, você pode usar stories, você pode usar reels, você pode usar foto no feed, você usa as informações da sua biografia, do perfil, você usa tudo que você pode de recurso para se comunicar de uma forma ampla, de uma forma assim, a mais clara possível. Um exemplo do conteúdo do Beto, topo de funil. Uma pessoa que acabou de chegar no meu Instagram, ela nem sabe o que é foto de comida, ela nem sabe que ela pode tirar uma foto de comida com o celular e ficar boa, e ela não sabe por onde começar. E ela fala, meu Deus, cheguei aqui, olha quanta coisa, quanta informação por onde eu começo. Aí eu vou lá dou a mãozinha para ela, eu falo, olha, eu tenho aqui cinco erros que você não pode cometer com foto de comida com o celular. Falei, desliga seu flash, dá uma baforada na lente, limpa a sua lente porque a lente suja é ruim, não torce o seu celular e deixa o cenário mais limpo possível. Uma pessoa que está chegando agora do zero, ela olha essas informações e ela consegue absorver aquilo. É diferente de eu falar, pessoal, agora eu vou te ensinar sobre regra dos terços para você saber como funcionam as armadilhas da visão. Através do formato triângulo, você pode prender a pessoa dentro da sua imagem fazendo uma composição tecnicamente com o efeito de prender a pessoa na sua imagem. Então, use elementos para compor a sua cena de forma harmônica. Se eu falar isso, uma pessoa que acabou de chegar quer dar uma lanchonete, quer dar um restaurante de sushi, quer a tiazinha do bolo, ela vai olhar lá e vai falar, ah, Beto, pelo amor de Deus, vai plantar batata, o que é isso? Como que eu chego nisso? Deixa, calma aí que eu vou fazer uma faculdade, eu já venho fazer teu conteúdo. Então, não faz sentido. Isso daí seria um conteúdo já para o fundo de funil. A pessoa que já aprendeu, já assistiu o beabá do conteúdo culinário, acompanha o meu conteúdo no dia a dia, aí eu vou lá e eu solto uma aula dessa. A pessoa que se tornou meu aluno, ela está pronta para receber esse conteúdo. Ela está pronta para entender as armadilhas da visão. Ela está pronta para criar momentos e emocionar as pessoas com fotos de comida. Por quê? Porque ela teve toda a base antes, eu preparei ela. Então, é dessa forma que funciona o funil de vendas. Você vai melhorando o nível de consciência das pessoas. Eu faço o beabá do conteúdo culinário para ensinar você a base da fotografia, a base do Instagram, o quanto isso é grande, o quanto isso é... o quanto você pode prosperar usando isso ao seu favor. Depois eu faço um intensivão de foto de comida onde isso se intensifica, você fica mais por dentro do conteúdo, você começa a ter domínio e sentir confiança nesse conteúdo, você começa a colocar em prática conteúdos técnicos que eu te ensino e você tem capacidade de fazer e você já colhe resultados. E depois de colher os resultados, você sente a confiança de falar, puxa, isso dá resultado, isso está melhorando a minha vida, eu vou investir nessa parada. E aí sim, você está no fundo do funil. Isso é uma sacanagem? Não! É o processo para você testar um produto digital. Quando você está na loja, você consegue pegar, nossa, deixa eu testar isso. Ah, não gostei do touch. Dane-se, vê outro. Deixa eu ver esse. Puxa, essa caneta não escreve, eu não gosto do jeito que ela escreve. Não, deixa, vê outra. No digital, não. Você tem que deixar as pessoas irem provando, você tem que deixá-las degustarem o seu conteúdo antes. E se você é uma pessoa que vende comida, você tem que fazer isso através da foto. Você tem que mostrar uma foto bonita, você tem que mostrar a textura daquilo que você faz, você tem que mostrar uma calda caindo, você tem que mostrar o seu cheeseburger suculento, você tem que mostrar a sua pizza com aquele queijão derretendo. Você tem que compor uma cena com várias mãos pegando aquilo que você faz para as pessoas verem que os seres humanos consomem aquilo que você vende. que tem mais pessoas querendo essa parada. E aí sim o teu conteúdo começa a ter vida, começa a vender. É assim que funciona. É uma sacanagem esse tal desse marketing digital. Não é marketing digital. Isso é o mundo digital. Não é o marketing digital. É a imagem bonita que vai conquistar as pessoas. São argumentos reais, argumentos que tem embasamento em alguma coisa, que tem números, que tem pessoas que já testaram e validaram o teu conteúdo. Não só o Beto falando, tem alunos do Beto. Cara, meus alunos estão aqui na live. Se eu estivesse mentindo falando alguma besteira, eu ia falar ó, não cai no conto dele, é o filho da mãe, roubou meu dinheiro. Não, mas, cara, a gente está limpo aqui. Então, eu falo isso até para você que pensa em consumir outras coisas, não só cursos, não esse tipo de coisa. Até vou comprar, cara, até a comida é assim, né? Às vezes a gente vê uma foto bonita, chega o delivery em casa, a gente fala, puta, caramba, não era nada do que eu esperava, estou frustrado. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, eu falo, a gente vai aprender a vender o nosso produto. Você vai aprender a fazer a foto mais bonita, você vai fazer as pessoas desejarem a sua comida, mas você tem que, a partir do momento que chega na etapa do final, que é o cliente receber aquilo, você tem que deixar ele satisfeito. Porque é a opinião do seu cliente que é o que vai fazer multiplicar as suas vendas lá na frente. É as pessoas vendo outras satisfeitas com aquilo que você faz. É a propaganda do boca a boca depois. É o cliente feliz a ponto de querer tirar uma foto e postar no Instagram dele que ele está consumindo o teu produto. É o cliente sentar na mesa do teu restaurante e fazer um stories falando que ele está lá e ainda marcar você. E é isso que vai começar a prosperar as coisas. É você fazer um marketing bem feito, você atender bem o seu cliente, deixar ele feliz e satisfeito com o teu negócio para ele poder compartilhar cada vez mais aquilo com as pessoas que ele gosta. Porque é o marketing mais direto. Topo de funil, stories, fios, todos os recursos, toda a linguagem pode ser topo de funil conforme você fale de uma linguagem que o seu público mais frio possível vai entender. A pessoa que acabou de chegar vai entender o que você está falando? Beleza, topo de funil. Meio de funil, quais são os formatos bons para meio de funil? IGTV, live e stories. E o feed também. Por quê? É um conteúdo que as pessoas elas se aprofundam no que você faz. Elas se aprofundam com você. Você gera mais conexão entre elas. Elas começam a sentir mais íntimas. Elas conseguem se sentir parte da sua família, parte da sua comunidade. É um tipo de conteúdo onde você começa a falar uma língua própria. Que nem a gente tem o nosso foguinho aqui. Muita gente está mandando foguinho. Quem chegou agora deve ter falado que esses loucos metendo fogo aí nos comentários. Quem acompanha faz tempo sabe que aqui vem um negócio vamos incendiar o nosso chat. Hoje o conteúdo vai pegar fogo. Vem desde o Big Brother falando fogo no parquinho. Já vem desde o curso básico e taca fogo nos comentários. E o foguetinho que também já fez parte. E aí do nada vem uma pedrinha de gelo com o nosso formato live quebra gelo. Então a gente vai se aproximando. A gente é uma comunidade. A gente começa a fazer a nossa família. São pessoas que gostam das mesmas coisas. São pessoas que gostam de tirar foto de comida. São pessoas que gostam de comida. São pessoas que gostam de criação de conteúdo culinário. São pessoas que querem aumentar as vendas de comida na internet. São pessoas que são donas de restaurante e querem saber soluções digitais para aumentar as vendas. É todo mundo meio parecido. A gente é tudo farinha do mesmo saco aqui. Todo mundo tem vergonha de fazer stories. Todo mundo tem vergonha de aparecer com medo que os amigos vão julgar. Todo mundo tem vergonha de postar uma foto mais ou menos que não sabe se é aquilo que ficou bom e tem vergonha do que as pessoas vão pensar daquela foto. Todo mundo está começando assim. Cara, está todo mundo no mesmo barco. Não é só você que está desse jeito. É todo mundo assim. É todo mundo assim. E o fundo de funil o que é? Link na bio. Cara, o fundo de funil é você tocar para dentro do gol. Clica aqui para comprar. clica aqui para fazer o seu pedido no WhatsApp. Arrasta para cima. Isso tudo é o fundo de funil. É a venda. É a consequência. Depois de você fazer todo o caminho a foto bonita envolver as pessoas com o teu conteúdo passar informação de valor fazer as pessoas valorizarem as fotos terem desejo por aquilo que você está mostrando nossa que comida bonita eu quero isso. Aí sim arrasta para cima pede clique no link da bio faça o seu pedido peça já ligue já cara o ligue já Walter Mercado era o cara do call to action ligue já ligue já ligue já cara o cara fazia só o fundão de funil ali o cara você entrava você ligava a TV ligue já já era o fundo de funil pá acho que tinha gente que ligava para o Walter Mercado e nem sabia o que ele falava aqui eu já entrego a idade acho que tem gente que nem sabe quem é o Walter Mercado aqui etapa número 7 poder da atração cara é o que eu falei em todas as aulas do Beabá do conteúdo culinário e para quem está chegando agora eu vou resumir tudo isso com uma uma não com três palavras uma seguidinha da outra atração retenção e conversão são as três palavras que a gente vai jogar no intensivão de foto de comida com o seu celular atração retenção e conversão e você vai saber dominar essa cadeia que eu estou falando você vai saber dominar isso por que que eu falo isso a etapa 7 é depois de você ter feito o seu nome de perfil certinho a sua foto de perfil está bonita as suas informações estão batendo a pessoa está se interessando pelo teu conteúdo ela percorreu tudo isso ela chegou no seu feed ela chegou nas suas fotos e aí que entra o poder da atração ela tem que olhar aquele mosaico de fotos e querer comer o celular inteiro mesmo sem abrir uma fotinho ela precisa me dar me dar nem sei o que é o Augusto de Acochete famoso Augusto de Acochete quem não conhece ele é lá de Portugal ele tem um restaurante de waffles e o Augusto ele falou que depois que ele começou a melhorar as fotos de comida dele as pessoas chegam no restaurante dele mostram uma foto e falam eu quero esse eu quero esse a pessoa nem sabe o sabor ele fala a pessoa às vezes nem sabe o sabor ela quer aquele da foto é isso que ela faz então assim esse é um poder do conteúdo fotos bonitas conteúdos visualmente bonitos cara vídeos atraentes e pra você ter um vídeo atraente é sério você não precisa eu preciso de um celular de última tecnologia celular caríssimo eu vou mostrar um vídeo cara de boa de fazer o vídeo do cafezinho por exemplo que eu faço todo santo dia eu vou mostrar vocês viram assim como dá pra você fazer até a pessoa querer um cafezinho às oito horas da noite cara, bota um videozinho lento com a comida que você faz, não precisa ser o cafezinho pode ser, eu postei recentemente um reels de uma torta de chocolate, não sei quem viu, coloquei a música da Pantera Cor de Rosa, que é muito usada em striptease, ela tem uma pausa dramática no meio da música, no meio da música eu pauso a colher e a hora que continua, eu dou uma colherada cremosa, aquele famoso food porn sensual, dando uma colherada numa torta de chocolate e é simples, é um celular parado uma luz bonita, tirando o negócio, então assim, são conteúdos que vão fazer essa parte da atração é o jogo de atração você tá seduzindo as pessoas, é literalmente seduzir, por isso que eu chamo o método food styling de a arte de gerar desejo a gente consegue gerar desejo na comida, ponto como? com técnicas de foto de comida e food styling, combina os dois arte de gerar desejo é simples assim conteúdos visualmente bonito e publicidade gratuita isso daqui é uma dica que eu dou pra criadores de conteúdo depois de ter aprendido a tirar uma foto bonita sabe o que eu fazia? eu pegava os produtos que eu mais gostava que faziam parte das minhas receitas aquelas marcas assim que às vezes tinham os produtos caros mesmo que falaram nossa, não aguento mais gastar dinheiro com isso meu Deus do céu deixa eu fazer uma receita gratuita fazer uma foto bonitona postar no meu Instagram cara, eu tinha deixa eu postar pros meus 218 seguidores sério eu tinha 218 seguidores por aí 230 237 não mais que 200 eu não chegava a 300 seguidores quer saber eu vou fazer as minhas fotos de comida e vou postando marcando fazendo a marcação de cada uma das empresas que eu gosto cada post dedicado pra uma o que que aconteceu? a dispensa do nada bombou eu tava distribuindo produto aqui em casa eu falava ó, alguém toma whey protein? toma porque eu não aguento mais alguém toma leite vegetal? puxa toma senão vai estragar tem muito aqui em casa alguém toma aqui de uns produtos que eu nem sabia o que que era e aí começou a bombar o negócio então assim eu fiz isso gratuitamente pra colher um pouco depois eu fazia pras empresas olha eu abordava elas tá não é que eu postava e eu ficava paradão nossa agora vai vir agora vai vir porque a empresa também ela não sabe qual que é o teu negócio se você chegar pra uma pessoa e aí tá afim de fazer parceria a empresa vai olhar sabe tipo aquele meme do John pra volta assim com o casaco embaixo do braço tipo cara até tô a foto é bonita tô afim de fazer parceria mas isso depende de você você tem que vir com a ação não esperar hoje em dia as empresas elas querem pessoas que trabalham sozinhas elas não querem um filho pra cuidar lá dentro e na verdade você que faz conteúdo culinário você nem precisa estar dentro da empresa todas as empresas que eu trabalhei eu trabalhei de casa eu criava conteúdo na minha casa manda aqui pra casa os produtos que eu vou fazer tudo aqui entregue pra vocês tudo pronto então criadores de conteúdo tem essa opção de fazer as fotos bonitas fazer o conteúdo visualmente atraente e marcar as empresas que gostam gerando um conteúdo de valor pras marcas o que as marcas fazem? elas repostam você elas mandam produtos elas podem te contratar como um criador elas podem mandar uma campanha pra você fazer na sua casa ou você pode se tornar o criador de conteúdo da marca eu fui durante muito tempo criador não sei se vocês conhecem a pura vida durante muito tempo eu fiz o conteúdo culinário da marca desenvolvi as receitas desenvolvi as fotos usava a criatividade pra dar utilidade pra aqueles produtos de formas mais variadas pra ensinar o público da pura vida a usar cada um desses produtos de uma forma gostosa então assim era o meu papel lá dentro ensinar com um conteúdo que inspira que ensina e que entretenha as pessoas através da atração da retenção e da conversão em vendas que no caso era pra empresa e não pra mim que era o produto deles eu Beto não sou dono de uma indústria então é assim pessoal vocês podem começar desse jeito é uma ideia boa pra vocês começarem agora vamos pra etapa 8 a etapa 8 depois da gente ter feito tudo isso vou recabular você ter o seu nicho bem definido você ter o seu nome de perfil o seu nome de usuário as quatro descrições certinhas nas quatro linhas de um jeito muito conquistador pra pessoa que acaba de chegar o seu perfil comercial a sua conta não pode estar privada as etapas do topo você entender que você precisa conduzir as pessoas a conhecer você precisa ter clareza e seguir conteúdos nessa linha de topo meio e fundo de funil pra conseguir conquistar suas vendas você ter a etapa número 7 que são as fotos bonitas é a etapa número 7 o conteúdo visualmente atraente pra atrair as pessoas você vai ter a número 8 que é o que? vocês viram eu mostrando aqui as estatísticas pra vocês né? eu mostrei as estatísticas e como que você vai usar as estatísticas você vai analisar nessa etapa número 8 eu coloco três ações que você vai fazer todo dia cara todo dia ou pelo menos ó uma delas post todo dia ah Beto eu não tenho esse volume de conteúdo dane-se reposta o que você já postou bota de novo pra rodar pega um conteúdo que você fez há um mês atrás ou mais pra trás ainda mas a partir de um mês já começa a repostar na rede social já vai lá traz de novo recicla o post recicla bota ele de novo mas posta todo dia pra quê? pra você ter dados para analisar os dados vão ser muito importante pra você analisar você precisa ter esses números pra você saber que caminho seguir então você vai postar analisar e repetir nessa ordem posta 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 quando eu analiso meus dados é o seguinte vou mostrar na prática pra vocês como vai funcionar isso você vai no insights no geral aqui eu venho aqui nas estatísticas do meu perfil quando eu vou nas estatísticas do meu perfil eu tenho as minhas publicações aqui tá vendo? publicações cara eu tenho muita publicação e eu quero saber qual foi por exemplo o alcance não eu quero saber qual foi o maior número de compartilhamentos que eu tive vai por compartilhamentos em ordem e o instagram me coloca em ordem aqui no meu conteúdo então eu consigo ver aqui pelo instagram quais foram os posts que tiveram maior nível de compartilhamento o que quer dizer isso? que foi muito pra fora da minha base que as pessoas mandaram pra outras pessoas que fez sucesso que as pessoas gostaram e foi muito da hora pra mim deu muitos seguidores novas pessoas me conheceram ó em uma única foto vamos ver 2.160 pessoas compartilharam esse conteúdo cara que animal por isso que eu tive tanto tanto like por isso que eu tive tanta salvada e por isso que esse post me rendeu 457 seguidores e sabe o que eu faço? com esse número eu posto esse mesmo post essa mesma publicação todo mês e sabe o que acontece? todo mês quando eu posto essa publicação eu ganho mais de 400 seguidores por quê? porque eu postei vários conteúdos dentro de vários conteúdos eu achei esse que foi um muito bom então eu repito isso várias vezes eu repito e qual que é o problema de repetir? aqui tá na etapa número 8 eu deixei com asterisco aqui ó não tenha medo de ser repetitivo se um conteúdo foi bom nesse mês no mês que vem ele vai ser também as pessoas vão gostar significa que as pessoas gostaram daquilo o Instagram entendeu que as pessoas gostaram e entregou pra mais pessoas então repita não tenha medo e você já pode fazer isso hoje tá? você já pode fazer isso hoje eu vou deixar uma lição de casa pra terminar essa aula aqui você vai fazer o seguinte você vai abrir as estatísticas do seu Instagram vamos lá vamos recapitular essa vai ser a lição de casa de vocês tá? você vai abrir aqui ó você vai vir em estatísticas ou em sites eu não sei como é que tá a língua aí você vai clicar depois você vai vir aqui em publicações vai clicar em publicações e aí você vai colocar aqui ó você vai clicar na abinha cadê o botão? você vai clicar nessa aba e você vai selecionar seleciona o que você quer você quer seguidores então você seleciona aqui embaixo opa impressões não você seleciona aqui embaixo eu quero seguidores aí vai abrir eu sei que teve uma uma publicação essa dica do melhor ângulo me rendeu 861 seguidores eu quero que você escolha a publicação que mais te deu seguidores que você printa ela sabe o que você vai fazer? abre ela abriu printa sabe tirar um print da tela? você copia a tela printa a tela você vai postar exatamente igual printa a tela aí você pode vir aqui ó você clica nesses três pontinhos aqui ó três pontinhos clica nesses três pontinhos coloca editar se você for muito preguiçoso tá? copia o texto ó seleciona todo o texto copia e aí você faz o seu post exatamente igual põe a mesma foto printada copia o texto coloca na descrição o texto e solta pro ar de novo e aí você me fala como que foi tá? posta agora depois dessa aula a gente vai finalizar aqui e aí você vai fazer exatamente isso tá? exatamente isso que eu te falei e eu quero que você conte nos comentários nos comentários de uma publicação minha como foi não me conta por direct me conta nos comentários pra todo mundo saber como foi tá? então é isso pessoal foi um prazer estar com vocês hoje encerramos aqui o nosso Peabá do conteúdo culinário e tamo junto